Então galera, a gente pensou bem e pensou, vamos mostrar pra galera como que é feito o AskNivele. Um making of, pra quem não sabe. Então é um pouco mais de todo o trabalho que a gente tem que fazer pra vocês entenderem, até porque a gente demora tanto. O primeiro passo é o Alex tá aqui na minha casa, né, que vocês conhecem a minha casa, acabou de tocar o Rocket League aqui. Então ele vem pra cá. Quando ele vem pra cá, a gente divide as perguntas em o que tem que fazer na rua e o que faz em casa. Aí a gente sai de casa pra fazer de casa, que é o que a gente vai fazer agora. A gente usa essa câmera aqui, que tem 52 vezes de zoom, então não precisa estar muito perto pra gravar. E agora a gente vai lá na rua gravar, então a gente vai lá na rua. Sim, faz parte dessa mancanção aqui. Exatamente. Ele me deu uma pequena, ó, essa mancançãzinha. Que a gente vai na... Pra quem não sabe, a gente agora vai correr de cueca, se você já viu o AskNivele, você sabe disso. Se você não viu o AskNivele, vai lá assistir antes de ver o making of, porque senão não vai ter graça. E é isso, então agora a gente vai lá e aí depois quando a gente voltar, a gente volta. Eu vou contar pra vocês como é que foi e eu não sei que isso também. É, foi bom, foi inteligente. Tá bom, então é isso, daqui a pouco a gente volta. Então galera, estamos aqui, acabou a live e a gente vai explicar um pouco pra vocês como é que funciona o AskNivele, como é que a gente monta tudo e tal. Desenvolve aqui as coisas, como vocês podem ver. A gente já separou as perguntas, né? Já, a gente faz isso. A primeira coisa que a gente faz sempre é separar as perguntas. Aí o que a gente faz? Eu pelo menos desenhei aqui dessa vez o cenário de fundo. A gente prepara onde aqui é onde eu sento, a gente tira tudo pra ficar até aqui. A câmera, no caso, vai ficar presa ali. A gente foi na live até, no caso. Aí tem essa iluminação aqui do negócio. Tem uma aqui no chão que ilumina a parte de trás da parede. E o áudio vem do microfone de mesa. O áudio vem do microfone de mesa que a gente grava pelo Sony Vegas. E as perguntas a gente deixa aqui na tela, vou mostrar pra vocês. Separado por o que fazer em casa e o que fazer na rua. É, o que faz na casa e em rua. Agora são os de casa aqui. A gente vai vendo as perguntas aqui e vai falando e gravando. É basicamente isso quanto ao setup e tal. A gente separa tudo que a gente vai usar na gravação. E desligar o ar em modo de calor. É, esse é o maior problema, galera. Desligar o ar, a gente tá suando aqui. Eu tô suando, eu tô suando. Literalmente. Porque é muito calor, mas é pro áudio ficar melhor, né? Gravar com ar nem dá. E eu tô tremendo igual um Parkinson. Fico puto com isso, mas sou eu. Então é isso, galera. A gente vai começar aqui a gravar. Mostrar alguns takes da gente gravando e tal. Exato. E é isso. Bora lá? Bora. Beleza, galera. Então agora a gente vai gravar a parte do cone, né, Igor? Exatamente. A gente tá suando aqui. A gente gravou a primeira parte. Foi sem a tela verde. E agora eu vou gravar com a tela verde. É, eu vou gravar aqui com a tela verde. Vocês já viram o efeito final. Pega o seu negócio, mas que você fez? Eu vou gravar a tela verde. Eu vim aqui igual um pteta. Ele fez várias vezes. Ficou muito engraçado de fazer ideia. É, porque... Eu vou botar um take da original, só que eu tinha que agachar pra pegar na tela verde. É. Ficou assim igual um doente. Vou botar um take aí pra vocês verem do que eu fiquei com ozinho. Eu tô bem cansado. E como podem ver, tudo meio que não improviso aqui, mas eu tô dando ansiação. O final vai ficar bom. Então é isso, galera. Então, galera, acabamos de gravar o S&P. Acabamos, eu tô cansado. Meio deus. Eu vou mostrar pra vocês aqui o estado do quarto, galera. Aqui é a mesa onde a gente fica. E olha essa zona aqui, galera. Ali no canto mesmo. Ó, ali tudo que a gente também usou bastante, ó. Pra casa. Aqui, ó. Skate no meio do caminho. Tela verde jogada aqui. Olha esse sofá. Olha o espaço. É difícil, galera. Vira uma zona. E a gente tem que pegar tudo isso. Arrumar. Organizar. E o primeiro que a gente vai gravar ainda. Ainda vai gravar o vídeo de aman... De... Sexta. Sexta. É que não é? Então, sexta ou sábado. É, no caso de sexta, né? A gente gravou o vídeo de sexta. Agora. E são 11 da noite, praticamente. 11 da noite. Ainda vamos editar outro vídeo. Porque o final de semana a gente nunca tá muito nativa. Então tem que adiantar. A gente tem o final de semana. E galera. É isso, né? Tá doignado. Acabamos mais um Ask Neagle aí pra vocês. É, acho que vocês tenham gostado. A gente tem assistida. E também que eu não sei. É, se gostaram do making of, deixa o like pra gente saber que vocês discutiram. E trazer todas as vezes mais detalhes, mostrar mais a fundo cada coisa. Quando a gente for na rua, mostrar como a gente tá desenvolvendo cada parte. Sim, a ideia também. É, vocês viram lá pra gente ter uma noção. Se vocês terem um bom feedback, a gente traz sempre o... O making of Ask Neagle. Logo junto com o Ask Neagle. É, acho que o Ask Neagle. Ah, uns diazinhos depois. Então é isso, né? Na galera, deixa o like pro Ask Neagle pra esse make of diferente. Então é isso. Aqui se conclui mais o episódio. Exato. Deixa aquele like gostoso. Deixa aquele like no fim de joint. Um beijo do Igor que eu amo a vocês. Um beijo do Igor que eu amo a vocês. Um beijo do Igor que eu amo a vocês. Também a vocês. E falou!